Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O Mataus Matos mandou assim, boa tarde mestre, meu filho tem 8 anos e pratica judô, natação e futebol. Posso complementar a alimentação dele com o Whey? Ele se chama Davi Cirino e disse que no futuro quer ficar gigante. Acho que virou fã do Dino. Quantos anos? 8. Cara, de verdade, não sei. Eu acho que se você, de manhã, dê dois ovos pro seu filho, na hora do almoço, dê um peito de frango pra ele, na hora da tarde, dá um iogurte, talvez uma colher de Whey Protein nesse iogurte, uma colher, não precisa mais do que isso. E à noite, um peixe, uma carne, seu filho tá bem basado de proteínas. Talvez na refeição intermediária, no horário da tarde, uma colher de Whey no iogurte. Vai muito bem. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o Pão Clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.